E aí galera, um amigo me pediu para ensinar como fazer para mudar as propriedades de campo do Yu-Gi-Oh! Tipo você invocar um dragão no campo da água e ele ganha ponto e vice-versa. Os arquivos eu vou deixar na descrição para vocês baixarem e bora lá. Aqui no X-Workshop vai abrir o Sluis. Aí depois você vai aqui em bookmark, abrir bookmark. Aqui são os tipos dos monstros, dragão, especialista, zumbi. Vai ter a ordem certa em uma tabelinha que eu vou deixar. Eu vou mudar o dragão primeiro. Aqui, tipo aqui é 32 é o que vale a 500 no campo da montanha, que é onde eles ganham normal. Aqui é o campo da água. Vou fazer eles ganharem mil pontos aqui, que é 64. E especialista, vou fazer ele perder mil pontos na água, que é 9c. Fez isso, salva. Vai pedir para criar um backup aqui, eu não vou fazer. Vou abrir o jogo agora. Deixa eu aplicar o... Nem salvei aqui. Pronto. Tá travando um pouquinho porque tá gravando, aí fica pesado. Meu Deus. Tá travando de 3 a.m. Pelo menos que ele vai abrir a frente à frente à frente. Sempre que ele vai realizar não temer dinheiro nele para abrir a frente. Então deixa eu pegar os bisphen bloominghers dos anos atrás. Saúdo que tá gravando. Ainda não está gravando essa forma. Ainda não está gravando o que ele vai abrir. Vamos ver se funcionou agora. Especialista perdeu o ponto, vamos ver o dragão na próxima.